Enfriamos, gacha-fumbo-dentão, vamos dar de volta. E quem é a racionalização? Vamos daí, para empurrar. Dizem que ver melhor que isso, porque a gente faz muito gringo. Cadê Cris? Que desfiam no cima, deixa comigo o macajumbo. Língua de todos nós. Era o dinossalho do brother, deixa comigo o macajumbo. Dizem que ver, é o dia de vez? É? É, porque é Beto Motto. Ei Cris! É o dia de vez, né? Claro. É aniversário de Cris? Eu estou pronto.